Temos falado em todos os cantos e recantos, o Estado é como a sua casa, é como a sua empresa, você não pode gastar mais do quilo que você arrecada. Se eu ganho R$ 2.000 por mês, começar a gastar R$ 3.000, preciso fazer alguma coisa para conter esses gastos sobre um desastre interno na minha casa. Esta é a ideia singelíssima da proposta de emenda constitucional dos gastos públicos.